Em breve, muito breve, todo esse pessoal que está aqui vai estar em suas casas. Estamos aguardando a autorização do Ministério para que a gente possa fazer a entrega. O município de Guarabira totalmente pronto, um exemplo, assinatura de contrato com distanciamento social, com álcool, com proteção, todo o protocolo de saúde feito. Aqui a gente coloca a prova, a transparência, a honestidade, tudo que acontece em Guarabira. Uma obra importantíssima que está começando a ser entregue. É uma felicidade imensa, lembrando todo o projeto que Zenóbio fez com a parceria de Marcos. O seu trabalho, o amor e o carinho que Zenóbio teve por essas casas, a quantidade de vezes que ele foi à Caixa Econômica Federal. Eu tive a honra de recebê-lo muitas vezes lá em João Pessoa para gestar esse empreendimento. O sonho que ele teve quando ele procurou a Caixa. É o trabalho que continua, é uma semente que foi plantada lá atrás e que está sendo colhido os frutos agora. Agradecer de verdade ao prefeito Marcos Diogo por ter dado continuidade a essa obra, por fazer esse sonho se tornar realidade. O próximo passo é só entregar a chave das pessoas e aí vem aquele conjunto cheio de vida, cheio de crianças correndo. Ele está muito feliz onde ele estiver, porque o maior sonho da vida dele é entregar essas casas. Trazemos residências, trazemos lares, trazemos moradias para as pessoas de Guarabira menos favorecidas. Então eu vou continuar lutando, buscando as outras 800 casas. Aqui em Guarabira o trabalho não para e não vai parar. Tchau! 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 Tchau!